É mês de aniversário na Bona e Colchões em Chovais e quem ganha desconto é você, cliente. Vai começar, gente, com esses descontos aqui. Dá uma olhada nessas toalhas, o Robson vai mostrar pra vocês. Na imagem, olha só, jogo de toalhas, 5 peças São Carlos, apenas R$ 75,00. Tá barato demais. Além também desse protetor de colchão que você confere agora também, olha só. Protetor de colchão impermeável, solteiro, apenas R$ 68,00. Tem o casal por R$ 95,00 e o Queen por apenas R$ 110,00. E ainda você pode parcelar em 6x sem juros. Agora a gente vai conferir as promoções de colchões na loja 2 da Bona e Colchões. Vem comigo. Estou chegando aqui na loja 2 da Bona e Colchões e aqui também tem promoção de aniversário. Tá aqui o Rubens que vai falar delas pra gente, né Rubens? Começamos com um conjunto box, molas, casal, apenas 10 parcelinhas de R$ 96,00. Que bacana. Tem também uma super promoção que você tá aí indicando ela. Espuma, apenas R$ 169,00 de solteiro. Tá barato demais. E olha só, Robson tá mostrando as imagens, toda essa promoção aqui também, né Rubens? São dois modelos de conjunto box de solteiro, apenas 10 parcelinhas de R$ 59,90. Sensacional. Agora a gente vai terminar com essa promoção maravilhosa. Aqui um conjunto box Queen, visco-fuan, malha belga, espuma visco-elástico da NASA, apenas 10 parcelinhas de R$ 249,00. Então não perde tempo, vem correndo conhecer a Bona e Colchões em dois endereços. Loja 1, Avenida Rui Barbosa, número 47. Loja 2, Avenida Maria Elisa, 135. Vem correndo então conhecer a Bona e Colchões.